E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e vamos de novo seguir o nosso Phantasy Star 4. Agora vamos para o porão. Estamos aqui com o Grisner, nosso guia. Vou tentar enfrentar um monstro mais fraquinho de início para mostrar para vocês como é que ele é. O cogumelo. O Grisner é mais lento, então depois eu vou botar ele para o final. O que ele dá? O ataque dele literalmente é uma machadada. Ele dá de machado? Vamos ver como é que está o dano que ele dá. Os monstros que a gente enfrenta aqui é bem fortinho. O dano dele foi até bem interessante. Maior que o do Chess. E a defesa dele aparenta ser maior também. Vamos dar uma olhada nos status da galerinha. Como é que faz mesmo o esquema aqui. Ó. Status do Gris. Nível 6. Ele tem muito poder de ataque e poder de defesa. A compensação de agilidade é 6. A Elis. Ela é mais balanceada, mas ela ainda tem mais poder de ataque. O Chess. Poder de ataque também, mas ele é mais balanceado nos demais. E o Han. O Han é fraco em tudo. Nível 7. Nível 7. 8, 9 e 6. Vamos só mudar a ordem. Porque a Elis é a chefa do Paranauê. Então. Bora. Ou como diria o Mark. Let's go. Eita, peraí. Não quero usar item. Aí, monomate. Essa região do baú já começa a encrespar. Aqui tem uns monstrim bem mais difíceis. Tá. Vamos lá. Comando tem que ser um por um pra gente não se dar mal. Vamos limitar esse sapo Abe. O Chess. Tá quase indo pro saco. Vamos usar um corticuloso não. Vamos usar o Tsu. O Grease. Esse brose aqui. Não lembro o que serve. O esmagara. Ele dá. É tipo um hit kill. O anti. Se eu não me engano é um antidoto. É pra ele deixar ele ficar envenenado. É aí. Boa. O Chess foi pro saco. O nível aqui dos bichos já começou a ser problemático. Então. A Alice. Mandou um ataque pra matar esse geral. O Atidora. Eu não lembro qual é o... O ataque que revive. O ataque que revive é bom. É magia que revive. Agora vamos meter um ataque em cada um. O Chess acabou não pegando o nível. Infelizmente ele é o que não pode morrer. Então. Vamos voltar. E vamos nadar um sono. É bom que a gente ganhou 160 mesetas. Aqui a gente gasta 60 pra dormir. Então vamos reestabelecer o Chess. O Chess é... Ele é o nosso protagonista. Então ele não pode ficar morrendo. Se é o Ram ou algum outro. A gente até tudo bem considera. Beleza. Vamos nadar um soninho. E vamos de novo. Aqui não tem mercado, né? Então só se eu for achando eventualmente algum itemzinho bom. Pra gente dar aquela equipada básica. Vamos lá pro porão de novo. Esse porão vai ser bem tenso. Eu me lembro que da outra vez que eu joguei. Eu demorei muito pra passar do porão. Porque dá um salto nos XP's. Vamos levar esse povo aqui, rapaz. A gente tá muito lerdo, né? Se for parar pra pensar. Porque eles tão atacando primeiro que a gente. Ó. Eu acredito que se não tivesse morrido eles tinham se unido. Então a gente não pode ser mesquinho agora com habilidades. Então vamos usar a técnica do Ram. Que ele tá aqui. Vamos usar o Hes. No Chess. Até rima. E nele mesmo. Hes no Ram. Hes no Ram. Aqui. Opa. Tem um itenzinho aqui também. Os itenzinhos são os meninos da mãe, né? Porque o que que é? A magia. É só o Ram que usa. O item qualquer um deles pode usar, né? Então. A ideia é gastar as magias antes. Esse cogumelo ali tá meio roubado, né? Vamos tomar banho. Olha aí. Boa. Adiós, cogumelo. 61 de experiência. Não é muito. 100 mesetas. Vamos lá. Vamos na técnica do Ram. O que que tomou ruim? É só o Chess, né? O Chess e o Ram, eles tão sendo os mirados. Tem mais um nível pra descer ali. Então, bora. Alice, Chess, Chris e Ram. Ó. O RJ, o rastejador podre. Esse aqui diminuiu a agilidade. Beleza. Não vamos tomar dano nessa rodada mais. O dano físico do Grease é o mais elevado. O problema é que nesse porão não adianta só a força na porrada. A gente precisa de técnicas também. E esse sapo é muito desgracento. Vamos meter todo mundo nesse sapo aí. Aí, ele, ele saindo da parada facilita um pouco. Oh, o Ram. Crítico dele. Não foi porcaria nenhuma. Vou dar menos experiência. Mas o dinheirinho aqui ainda é bom. É 120 mesetas em cada batalha. Vamos dar uma exploradinha aqui. Vamos usar o macro. Se eu levar essa bolha aqui, já tá bom. O Grease, ele aguenta. Aparentemente, ele aguenta mais o tranco pra tomar o dano, principalmente desse rosinho. O Chaser poderia aumentar a defesa dele, mas eu teria que botar uma faquinha e um escudo. Daí, o ataque dele ia ficar muito fraco. Ia prejudicar muito. Beleza. A gente conseguiu, acho que render uma partidinha aqui, sem usar o HES. Boa. Agora eu vou ter que usar o HES. Não vou dar margem pro... Pra gente morrer justo com a Hélice, que ataca todo mundo. Aí. Se eu quiser pra aguentar mais um pouquinho, sem usar. Aqui tem alguma coisa. Tem um ratinho. Um ratinho. Olha, tem mais um baúzinho dentro do sopa aqui do lado. Vamos ali. Explorando, pegando itens e XP. O Chaser tem que matar esses loucos de uma vez. Antes que ele ia pro saco. Beleza. Foi só na Hélice. Na próxima. Chaser e Hélice que estão empatados em vida. Aí. Sorte que errou. Aí o ataque do Guilherme já resolve. Esses cogumelos. Esses aí. Dá um pouco. Um pouco XP. Comparado com o que a gente. Tá precisando. O sapo. Nesse sentido. Ele é melhorzinho um pouco. Ou pelo menos quando ele tá junto. E o bom é quando os adversários param de focar no Han. O Han ele é fraco, né? Falta ódio. O Han tá aí. Ele é o médico da turma, né? Ele tá aí já pra isso. Nessa fase o Rony seria muito útil. Mas ele veio só pra dar aquele boost, né? Pra dar acelerada pra gente. Mas futuramente ele volta no jogo. Um personagem importante pro enredo. Ele é muito bom de jogar. Vamos e acompanhamos. Ele é um mago muito forte. Tem técnicas e skills muito úteis. E aí ele está dormindo. É bom que dormir não faz mal. Ela continua dormindo, ó. Repara que ela tá com os pezinhos duro. Aí, acordou. Ela fica com os pezinhos duro. Se ela tivesse envenenado, daí era os 500. Ela ia tomando dano. Vamos subir. Ah! Aquela salinha ali tem um ataque surpresa. Então a gente consegue desenvolver um pouco agora. Ah, Grease. Tu não pode errar, cara. Esses bichos são fortes. Olha, se eles focassem o ataque só no Grease, pra nós era uma maravilha. Porque o Grease aguenta. E por enquanto ele tá sendo o nosso tanque, né? O nível dele em si é mais baixo. Olha o Han subiu de nível. Força, inteligência, agilidade, destreza. Mais PT, que é o poder pra fazer as técnicas. Olha o ratinho. Vai. Cadê a saída? Me perdi. Eu não lembro se aqui no jogo tem alguma coisa tipo repelente no Pokémon. Alguma coisa do tipo. Boa. Eliminamos. O Grease tá quase indo pro saco. Então... Han has Grease. E na Alice também. Já tá começando. Tá acabando o PT do Han. Acho que melhor eu sair e dormir. Eu acho que esse aqui... Tá ali por baixo mesmo. Não era... Não era nada difícil. Era só explorar mesmo. A Alice tá envenenada. Beleza. Essa aqui nós vamos ficar sem dano. Aí... Não apanhamos muito. Então dá pro Han fazer o... O antídoto. Ó. A Alice continua envenenada. Então a cada passo que eu desce, ela ia tomando dano. Deixa eu ver se a escada tá aqui em baixo. E vamos lá dar uma dormidinha. Bom que no RPG eles não tem pressa, né? Eles querem mais é ir na manha, descansar, pegar um veluzinho e tal. Vai lá. O Gris, ele aguenta as cogumeladas. Ó. Tia subiu de nível. Força 2. Destreza 2. Aí. Ryuka. Ryuka. Eu não lembro o que é Ryuka. Não lembro se ela tem que ir de ataque. E o Gris também ficou nele. Aí beleza. Tá aqui. Vamos dormir um soninho. Recuperar os PT's. Ó. Zan. Zan. Zan é a técnica de vento. Cadê? Quem é que... Não foi o Chesk que perdeu o... A técnica, a habilidade, enfim. Sei lá. Ó. Zan. Saner. Saner. Eu não lembro o que é o Saner. O Brose. O esmagar é tipo o hitkill. Mas é ruim dele acertar. Uma barbaridade. Doran. Vamos ver o que é Doran. Saner. Agilidade e aumento. Beleza. Saner. Agilidade e aumento. Doran. Agilidade do outro. Diminui. É. Uma luta longa. Dá pra usar. O ruim é lembrar. Shift. 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 O que o Shift faz? Cara, eu vou ter que anotar isso aqui. Eu não lembro. Depois. Doran. Teve com agilidade. Gelum. O Gelum tem alguma coisa com a nossa defesa, né? Então, eu vou meter um WhatsApp. Shift. Poder de ataque aumentou. Opa, interessante. Esse Shift. Por exemplo, em lutas mais problemáticas, a Elis pode ser útil. Mas eu queria que esse Shift fosse usado nela. Ela pode ser usado nela mesmo. E o Han. O Han tá com 10 de poder. O que é o Doran? O Gelum. O Gelum aumenta a defesa da geral, né? Não. O Gelum. Poder de ataque diminui. Agora vamos no macro. Vamos ver se fez diferença o Shift. Ah, não. Deu uma violentada ali na ataque da Elis. Beleza. Show de bola. Agora a gente pode passar reto aqui a próxima parte. Vamos descer aqui. Dormir. E a gente atravessa em linha reta. No porão. Vamos evitar danos. Vamos tentar segurar eles um pouquinho. A gente ainda tá no início do jogo. Opa. Desconversado. Temos 9 mil mesetas. Para trabalhar. Então conseguimos dormir um sono sem prejudicar as finanças. Agora vamos passar reto. Vamos entrar aqui no porão. Pessoal, não esquece do joinha aí. Essa série é muito importante para mim. Espero que vocês realmente estejam curtindo um RPG de qualidade do Mega Drive. Vamos usar o Macro mesmo. O RAN já tem mais TP, né? Que é poder. Que é energia para fazer as magias do que vida. Estão vendo que ele é fraco de defesa. Eu acho que eu vou ter que botar para o RAN. O RAN não faz mal daqui a pouco, na verdade. Então, eu vou equipar o RAN com um escudinho. Ah, eu não tenho. Eu vendi os... Os escudinhos tudo. Viu? Eu devia ter guardado um... De reserva. Daqui a pouco eu acho um escudo. Que seja um de carbono. Para manter a defesa dele mais estável. Que não é o ataque do RAN que vai garantir a sua vitória. Olha, o Gris está envenenado. Daqui a pouco o Gris já está envenenado e vai dormir. Boa. Vamos, time. Aí. Show de bola. Vamos dar aquela... Hehehe. Aquela aliviada na situação. Cadê o resto dele mesmo? O antídoto no Gris. O problema é assim, ó. Ele tem... Se tu usar a técnica errada. O antídoto. Alguém que não está envenenado. Ele vai gastar igual o TP. E não vai fazer efeito. Então, isso a gente tem que cuidar. Para não desperdiçar TP. Esses esporos, esses cogumelos são chatinhos, rapaz. Tira bastante dano. O RAN se toma mais um. Bora que eles não foquem no RAN. Aí. Pelo menos o RAN se livrou desse último aí. Boa. Vamos lá. RPG é trabalho de formiguinha, tá pessoal? É difícil a gente upar ele sem dar uma caminhada. Então, vamos ver que a gente conseguiu ir por esse lado aqui. Entender? Espero que não murgem os inimigos. Eles já estão em nível mais alto, né? Então, não me adianta que eles... Ih, rapaz. O Chess é com 3 de vida. Não, filha da mãe. Por que vocês focam no Chess? Maldição. Lá vai eu gastar minhas setas de novo. Tem um... Uma técnica que faz o teleporte pra fora do... Eu acho que o... O Chess ainda não aprendeu. O Chess está à beira da morte. Ele não está morto ainda. Ele só está à beira da morte. É tipo Pokémon, sabe? A gente não mata os Pokémon pra capturar. A gente deixa ele nocauteado. Pra poder capturar. E uma coisa que é... Interessante, pelo menos nessa situação que está aqui agora. Ao final do jogo, né? Já dando spoilers. De todos os 4 que estão aqui. O único que vai estar realmente no time é o Chess. Todos os outros são alteráveis. Então, é... É justo que não pode morrer. Vamos lá. Vamos dormir mais um soninho. Eu estava com 9.200 mesetas. Aquela hora. Depois o que que? 9.150. Vamos ver como é que eu estou agora pra... Pra pagar. Ah, 9.800, viu? Está no lucro. Faz mal gastar 60 pilhinhos pra dormir. Bora. Beleza. Vamos de novo. Agora eu vou cuidar pra ele não morrer, seu moço. Vamos dar uma chance pro azar. Apesar que... Dois, três focando num só. Já era pro meu personagem. Cabelinho da Chess balançando. Vamos lá. Vamos... Tentar levar esse sapo primeiro. O sapo cururu. Da beira do rio. Ah, ainda bem que errou. Justo no Chess. O rio não vai morrer, né? Não é, rio? Aí, deixamos pra azar de novo. Deixei o rio. Na beira da morte. Aí, fechou. O rio. O resto do rio. Já está bem efetivo. Está recuperando ele quase toda a vida dele. Eu não gosto de fugir muito das lutas. Tem lutas que a gente ganha pouca experiência e dinheiro. Mas eu não gosto muito dessa questão de fugir. A menos que seja assim. Inevitável. Não tem como eu ganhar. Daí eu fujo. Eu fujo mesmo. Não dá ruim pra mim, né, tio? Bora. Aí, chegamos no porão que eu não consegui explorar naquela hora. E aí, vai morrer. Aí, show de bola. Aí, eles levam os dois rasinhos. Vai levar todo mundo. Vamos lá com a técnica do Handirov. O resto, manter o time vivo. Tem alguma coisa aqui nessa primeira cartinha? Não. Então, vamos sair. Geralmente, não tem coisas escondidas, né? Esse aqui é um RPG que não deixa coisas escondidas. Vamos levar o sapo primeiro. Porque ele envenena e faz todo esse xalala. Aí, eu tenho que pisar todo mundo. Pra dar conta desse sapão. Show. Os rosinhas foram. Sem muito problema. Dessa vez, não tomou muito dano. Vamos olhar desse lado. Opa. Antídoto. Beleza. Aqui, vai ser o mesmo esquema. Vai ser todo mundo no sapão. E o segundo ataque da Alice garante a vitória contra os rosinhas. Eita, pô. Show. O macro. Viu como o macro facilita as coisas, pessoal? Eu não preciso ficar toda rodada escolhendo ataques e tudo mais. Isso foi uma jogada muito boa. De quem desenvolveu o jogo. Também conhecido como desenvolvedores. Vamos ver. Vamos ver. Opa. Caixinha. Boa. Eita pomba. Eu vou ver aqui. Esse Zan. É aquele ataque de vento. Não, não vale a pena gastar. Não vale a pena gastar. A Elisa não usa técnica mesmo. Mas não valeu a pena. Não agiliza tanto do que o ataque normal da Elisa. Não faz muita diferença. Acho que até sugou menos. O Han tem o limite de um ataque que ele pode tomar. Aí. Vamos recuperar o Han de novo. Han. Han. Quem mais tá mal? O Chess tá mal. E já que estamos aqui, vamos recuperar eles também. 10 conto e 700 Ai, eu não peguei a caixinha, sério Ah, que burro, deu zero pra ele Achei que tinha pego já a caixinha Se for reparar a quantidade de monstros Que a gente enfrenta, velho, tá tomado esse porão, né Esse porão tá tomado De bicho, rapaz, tá doido Chamar os desertizadores Só esses bichão e essas larvas aí Ó, a hélice subiu de nível Boa Sombra e lua Lua sombria, alguma coisa assim Coroa de titânio Eu acho que equipa a hélice Aí, beleza, as coroas equipam a hélice Ué Aqui também ela saiu É, agora não entendi Não consegui visualizar a escadinha Bom que eles focaram no sapo Eita, pô Boa Guiz também subiu de nível Ele pega muita vida quando Sobe de nível Vou dar uma recuperada em geral Pra todo mundo 100% Por mais que tenha perdido pouca vida Às vezes na hora do susto É importante estar com a vida cheia Eu só me passei na escadinha Ah sim, do lado da entrada Tinha um cantinho Tá, todo mundo tacar o chest Pra chave Aí, joia Usar a técnica do Han No chest Nosso protagonista principal Aqui acho que era só ter vindo pro lado Ali, rapaz A escadinha Às vezes não é necessário explorar tudo, viu Ó, tem uma porta fechada aqui Ela vai se abrir depois que a gente fizer algumas coisinhas Agora estamos na região de cavernas É bom guardar os itens mesmo Ashline Ah, achei o remédio, droga Ah tá, tá Agora já sei Esse aqui é o remédio pra transformar as pessoas em pedra De novo em pessoa, né O Gris quer ir junto Quer ajudar a gente Então Beleza Gris O Gris poderia ser uma bela ajuda Apesar de tudo Ninguém sabe o que vai acontecer aqui pra frente Beleza Achamos o remédio Lembra que a cidade tá petrificada? Escaduto Ah, escaduto é o item pra escapar Mas eu não vou escapar Eu vou voltar na pernada Olha os ratinhos Vou voltar na pernada E garantir o XP da volta Porque agora eu posso voltar com calma O caminho de volta é mais tranquilo A gente demorou porque a gente explorou E agora se o Han ou o Gris morrer O que é difícil Porque o Gris tem muita vida E eles não focam no ataque do Gris Pra gente é bom Que a gente pega mais XP O dinheiro não muda O XP por cabeça muda Quanto menos pessoas vivas Isso é uma dica pra vocês Ah, eu quero pegar nível com chess Bom Quando tiver com nível razoável Procurem monstros não tão fortes E vocês vão acabar perdendo, né? Deixa só o chess e o mais um vivo Pra ele ir recuperando o chess E vão pegando nível com eles O chess quanto mais roubado melhor Pensa que o chess é o pokémon inicial de vocês Ele tem que ser o mais forte do time Ele eventualmente vai acabar sendo Porque ele nunca sai do time O Han sai O Gris sai O Aelis sai E vão trocando E vão entrando novamente Então o Huni foi e voltou Então sim Nós conseguimos Fazer uma palpagem bacana Trocando muito Se eu não ganho são 10 personagens jogáveis Posso estar enganado Aí são 10 Ao longo do jogo a gente joga com 10 personagens E no final Na última zona a gente forma um time com 5 Então o jogo S bem variável Cara, eu sou suspeito Eu sou apaixonado por esse jogo aqui Quando eu descobri Eu fiquei realizado Beleza Deixa eu tentar com uma vidinha boa Vamos ver se eu consigo sair da cidade por aqui Eu entro na caverninha ali Eu tenho que atravessar a caverna de novo Quando nós vamos voltar na caverninha Aqui os bichos são fracos Então não tem porque a gente se apegar muito em Oh meu Deus, vou morrer Apesar que o Chester está com pouca vida Dá aquela equilibradinha na vida dele Aí, beleza Pouca experiência e pouco dinheiro Show de bola Agora vamos sair da caverna Aqui eu acho que a gente dá conta bem rapidinho Até o O do rã ainda é fraco Como é que pode Mesmo que seja salamandra de areia Ainda assim o ataque dele não está suficiente Mas dá bastante mesetas O que esses bichinhos querem enfrentar a gente Nos rastejador podres Vamos voltar aqui Só para voltar no mapa direitinho Mais um nível A gente consegue Sair desse mapinha Chato Onde está cheio de bicho podre É que nem diz o nome O rastejador podre Aí, show de bola O rã ganhou nível Boa O ruim é que ele pega um em um Olha a técnica Zan Usando para o rã Não adianta muito Para ele tem que ser técnicas de suporte Beleza, pessoal Na próxima gameplay Vamos para a cidade do rã Restabelecer as pessoas Que estão Transformadas em pedras Com a ashline E vamos ver Quais são os próximos andamentos Certo? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Quem está acompanhando a série Estou gostando muito Muito, muito De gravar Estou até me atrasando para o serviço Para gravar ele Porque vale a pena Já falei demais, pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau